Amém. Pravoslaven Calendá. 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 e bivão sempre em casa, a que se abracham e abracham a Deus. Amém. Chuvateli, bvão-vão-vão-vão, hoje o prasso é tão louco e salvo, que não pode se apiar com a língua, porque hoje o dia muitos ebrei e apóstolos se obedeceram, que Cristo é o verdadeiro Deus. Quando Cristo se rodou, E dizem que ele é sin Yosifov de Nazareth. Quando se arrasse, dizem que se deslizem agora de crâsta e vamos ver em ele. Quando se arrasse, dizem que apóstolos goza de grubos, do que os trajeis se peli. A dnes, quando veja com os olhos de Cristo Cristo, não podia dizer nada, porque quando Cristo se arrasse do Elianos, em que o povo era muito grande, que observava com o que se tornassem na terra. Ángel e oblasia se deslugava na estiramento e a luz do que se torna como na terra. Nébosnete portos se otorou, porque anel vizia na srednita aneloski chino de que se machassem nesbos para que se veste a ser Cristo, caria na salva. 1. 2. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 15. 12. que nós não conseguimos chegar ao tempo, o que os prorocitos desejaram e não conseguirem. Porque antes de Cristo, o que é fechado e fechado, e não pode entrar nito avel, nito a glória de Deus, nito a luta de Abraão, nito a luta de David, nito a quem é que era outro a verdadeira. Agora, o que é fechado, e que o que você quiser pode entrar lá, onde está Cristo, quando os antigos dos antigos perguntam e falham, quem é o que é o que é o que é que está aqui, com o que é o que está lá, e se escurrava a risa. Então, arhangel Gabriel ima disse, que é nosso poderoso, que o que o ganha e o que o ganha de Deus e o que o ganha de Deus. Se leste, para o que o ganha de Deus. Os antigos dos antigos não conheciam a Christa, porque Hristovos tecido é prescrição de pessoas e anhelas, mas não é de todos os anhelos, mas apenas de todos os anhelos. Porque todos os anhelos são 9 anhelos, que se deliam em 3 stemas por 3 chinas. Em primeira parte são os престolos, que conheciam de Hristovos tecido. Em segunda parte são os anhelos. Em terceira são os anhelos e não conhecem a Jesus, por isso pita sobre ele. Em terceira são os anhelos, que estão perto do vida em espécie. Te conheciam Hrista, porque o salvadoria na vitlianca peixeira, quando se rodou. E assim, quando todos os anelos que vissem, que Jesus se aproximava com o tia-lo-to-sia, eles se reclamaram com страх e peixam, Aliluia! A Jesus, quando se aproxima, deslizou mais do gore e sede de jasso na Bocotec, onde se bese do início. A gente se aproxima e mostrar que tam não é possível, quando não se ensinou a tia-lo, se não se ensinou a tia-lo-sia, porque não tem outro pão para tam, sem tia-lo, com o que Jesus se aproxima e se aproxima de Jesus. Como dizia Isaia, que os dão bine de jasso, porque Jesus se aproxima a tia-lo, e como é o teto deslubo? Toca-se, que Ele derrpia a nós. A cerdinha cor na dreheita, oznacava a sua Christa, porque Cristo, sem-ponho-punho, típ-se teto deslubo. Chacau, dizem, a pós-curbi-se a mim, mas não ima, porque foi deixado não só de luta, mas com que foi deixado de Deus a Deus por causa da cruz da cruzada, Deus meu, Deus meu, por que você me deixou? E não só isso, Jesus, mas e muito. Quando se rodou, se tornou, se tornou de ir em Egipto e depois de tudo muito pães se tornou de evreios, que gostaram de co-sumos com a mão, a que disse que eles têm um liga e ptos e nesta é nesta, a sinça não tem a cabeça de glória. e a vida de Deus. É só um trabalho de Cristo Cristo e não é uma espécieira com a espécieira. Pensei só como um esviteiro, esviteiro e desigualdade com a grande cruzada na Pila-tua. Por isso, e o Senhor Jesus nos ensinou, como dizemos a glória de Cristo por causa da glória de Deus. Como hoje se fazia a sua esperança. Assim, todos os nossos alianos procuraram a sua esperança apenas e apenas a receber essa esperança. A esperança, quando o diabos os alianos, os alianos, a receber a esperança a esperança. o Significa a esperança e outcomes a esperança. Todos os os alianos os alianos into the book e já disse a esperança a grandeza emigate a falmes e, a esperança como vocês são, um старão me disse, que esses homens foram aqui de um grande escrapeza e saíram os escrapeza, que elas foram para Jesus, por isso estão aqui, e Ele é entre eles. Os cristianos, vocês veem que não há outro jeito, que não há outro jeito, que não há um caminho para o céu, sem têrpimento. Ninguém não pensa, que vai entrar em Nego sem têrpimento, porque o Senhor diz que as mucas e tâmene se vizem na nebeta, então você com tâmene e tâmene e se você se vizete em Nego. A pavel diz que se morrem como Hrista, então a gente te ter um homem como Nego. Mas tâmenevite não só tâmenevam na nebeta, mas muitos de Deus te prossegue e na terra. Como se prossegue Iosif em Egipto, depois que se tâmenevam, e tâmnica. Então David está na cair na israelitianita, depois que o pretende sozinha é o seu almoço. Então muitos outros, primeiro, placa e têrpia, depois, se divertia e dizia, que se deslizassem em água e vizemos em paz. Mas se alguém diz, porque Deus descobriu por esse tipo suas algodidades, ele diz, para ver se eles têm verdadeiro e desejo para o vizinho. O encontro-se-se-se-se-se-se. E aí Por isso, nós precisamos de todos os livros da vida, podemos entrar em vez na glória, que nos é obedeçana de Deus. Por isso, quem está se torna tudo, porque vai ter de todos os livros da vida. Como dizia Hristo, não é o nome, a quem se torna, vai dar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Para o que, na final, a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Amém. Amém.